E aí, camboi do YouTube. Tranquilo? É, véi. Vamos fazer mais um por dentro da garagem aqui, bora? Ó que chegou. Com essas pecitas. Bora, mostrar pra onde é que é essas bichas agora pra vocês. O número é cinco. Então bora, cinco. Será que esse é desse lado? Não. Essa é desse lado aqui, ó. Simples, simples. Senti o drama aqui, ó. Aí, ó. Ela tem que apertar, né, véi? Deixa eu ver se... Desse jeito não vai, não. Peraí, calma. Meu irmão... Todos os meus vídeos vocês vão falar que eu tenho que arrumar essa bagunça. Mas eu nunca arrumo. Se fosse pra cair... Se fosse pra cair, não cair, né? Bora, meu véi. Tá vendo? Tá vendo? Ele é chato pra colocar isso aqui. Tá vendo? Tá vendo? Era suposto isso aqui entrar facinho, véi. Por que, ó. Como é que é, ó. Você aperta aqui. Vai entrando. Ele vai entrando aqui. Vai abrindo assim, sabe? Agora. Agora. Entendeu como é que é o esquema? Eu já tô desse lado aqui. Vou pôr esse outro aqui. É, chatinho esse aqui, véi. Eu já tô do que, ó. Tá vendo? Então, vamos lá. Simples, né, cara? Isso aqui tá com meio... Meio pau-brema. E aí, galera? É o seguinte, tem um vídeo que eu tô fazendo, que eu tô editando E a gente tá com a presença Do nosso amigo Faverani Aqui na Flórida Já fiz uns vídeos com ele Só que eu fui editar, cara E o vídeo... O último vídeo tá sem fala Não saiu áudio Brincadeira, né? Não saiu áudio Olha que ridículo, velho Não é possível Fala sério, velho Ahn? Esse não vai dar certo, não Era suposto ser daqui, né? Por que esse não deu, velho Será que tem que ter algum... Mas não veio E a gente, o que é que fez? Esse último vídeo que a gente falou Foi se despedindo A gente lá na praia Não saiu Mas eu vou me encontrar com ele de novo E a gente faz outro vídeo aí, beleza? Fica no aguardo aí Dos vídeos Com Marcelo Faverani Ele é um amigo meu que... Faz vídeo de carro lá no Brasil Tá? Da Bahia Segue ele Bom, galera Esse aqui deu problema Tá? Eu vou ter que arrumar uma... Eu não sei o que é que eu vou fazer aqui, não Já sei Ver a astúcia Do menino Tem que ter uma chapinha de metal Uma chapinha de metal Né? Porque ela entra junto Entra junto assim, ó Vamos ver se tá certo Quem não arrisca, não pitisca Vamos ver se com o parafuso dá certo Parafuso Um pensamento grosso Rapaz Se isso aqui der certo Eu vou dizer uma coisa a você Uma achada Olha pra que Se entrar aqui dentro Se entrar aqui dentro Não entra não Caraca Se fosse menor Pra entrar aqui Se fosse menor Caramba Caramba Uma coisa simples Se torna uma coisa Extraordinária Numa adaptação Ver Parafuso que não é D Tomara que passe Não vai passar É foda Vou ter que arrombar Furar isso aqui Não Vamos ver se eu sou esperto Rapaz Tá pensando que a cabeça Foi feita Só para levar Vamos levar A gaia Foi, velho Rapaz Rapaz Do céu Como é que vai dar certo Doido Não é que vai dar certo Doido 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 Tu é doido Doido Olha doido Ver isso doido Ver o esquema Doido Olha O dentro da garagem Funcionando Menino Agora não vai ter Peça Agora não vai ter peça Não E aí Gostaram Finalizado Aí vai ficando As pecinhas Na menina A gente vai comprando Esse retrovisor Foi os antigos Que não deu Uma merda Eu guardei eles aqui Tá Então é isso Então é isso Meu irmão Mais um por dentro Da garagem Finalizada Uns detalhe Uns detalhezinhos aí Massa Beleza 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 De Creuza Então fica aquele abraço Valeu galera